E se eu te falar que a Atrius já estava nas artes conceituais muito antes de God of War 2018? Você já imaginou o Kratos de Dread? Meu nome é Wesley Pimentel e nesse vídeo nós vamos ver algumas curiosidades sobre a franquia God of War. Lançado exclusivamente para a Playstation 2 em 22 de março de 2005, desenvolvido pela Santa Mônica Studio e publicado pela Sony. God of War vendeu mais de 4,6 milhões de cópias no mundo inteiro, deixando ele como o décimo primeiro jogo mais vendido do Playstation 2 de todos os tempos. Isso sem contar a pirataria que rola aqui no Brasil, é claro. Que God of War se tornou uma franquia muito poderosa e querida por muita gente, ninguém pode negar, não é? Eu desbravei o submundo e trouxe algumas curiosidades quentíssimas para vocês, e a gente vai conferir isso nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades desse canal largado às traças. Mas antes, eu gostaria de agradecer a vocês, porque a gente chegou a 1.260 inscritos. Então eu deixo aqui a vocês o meu muito obrigado, galera. Vocês são foda demais. E como os jogos de God of War não seguem uma ordem direita, vamos fazer uma cronologia. A ordem correta para se jogar seria God of War Ascension, lançado em 2013 God of War Chains of Olympus, lançado em 2008 God of War, lançado em 2005 God of War Ghost of Sparta, lançado em 2010 God of War 2, lançado em 2007 God of War 3, lançado em 2010 God of War Ragnarok com lançamento previsto para 2022 Originalmente, Kratos teria suas marcas azuis Nas primeiras artes conceituais, as marcas do corpo do ex-capitão de Sparta foram pensadas para ser azuis em um primeiro momento Mas um fã apontou em um comentário que se parecia muito com a classe dos bárbaros De Diablo 2 da Blizzard Com isso, as cores foram mudadas para vermelho Que é a cor que a gente conhece desde o início Mas me diz aí, qual cor você preferiria? Azul ou vermelho? O que nos leva a nossa segunda curiosidade A cicatriz e a tatuagem de Kratos Tem relação com seu irmão Daimons Que possuía de nascença as marcas vermelhas Existia uma profecia que um guerreiro marcado iria matar todos os deuses do Olimpo Foi então que Ares sequestrou Daimons Kratos tentou impedir E foi assim então que surgiu a cicatriz no olho dele Em homenagem a seu irmão Kratos fez a tatuagem no corpo com o mesmo desenho das marcas de Daimons Se tornando o temido guerreiro da profecia Fala sério né galera, chega até a dar um arrepio Nas artes conceituais do primeiro jogo Mostrava Kratos com um bebê Mas isso só aconteceu em God of War de 2018 Mas havia ideias nessa direção já desde o primeiro jogo da série As primeiras artes conceituais também mostravam uma série de designs diferentes de Kratos E em uma delas a gente vê uma versão do game com Kratos cabeludo Existe um segredo escondido no Templo do Oráculo No primeiro jogo da franquia Onde os deuses escrevem no céu um alerta para que Kratos se renda Para isso você precisa cumprir um passo a passo para revelar o easter egg Vá até o lado esquerdo do templo próximo a um baú Fique no montinho e aperte R2 Em seguida vá até o coveiro Procure o montinho de sujeira mais alto e aperte R2 Por fim você precisa atravessar a ponte na direção sul Onde há dois pilares de fogo Fique entre eles e aperte R2 pela última vez Você verá a frase Surrender Kratos A próxima curiosidade também é um easter egg Que diz que se você se inscrever no canal e dar o like Você dá mais 10 de motivação para o God of the Channel E libera também o próximo vídeo de curiosidades Que as previsões de Os Simpsons são assustadoras A gente não pode negar E não é uma surpresa que Os Simpsons fizeram referências Ao jogo do fantasma de Esparta No jogo The Simpsons Game Há um outdoor anunciando um jogo fictício chamado God of War Já na série de televisão em si Há outro jogo fictício chamado Gods of War 2 Em Trails of the Intestinos No fim de God of War 2005 Kratos está em uma sala com um trono e duas estátuas Bater nas estátuas inicialmente não parece ter efeito algum Mas elas quebram após algumas centenas de golpes E então revelam um código Descodificando o código Um número de telefone é obtido Ao ligar para o número É possível ouvir uma conversa entre Kratos E o diretor do jogo David Jaffe Ao final da conversa Kratos se irrita E acaba matando Jaffe E sim, até a gravação desse vídeo O número ainda está ativo Certo Por Deus, você tem feito isso De alguma forma você encontrou seu caminho aqui Para mim Eu ofereço você as desculpas e o respeito Comente, nós vamos conquistar as pereiras que estão lá nos E sempre vamos... Cretos, cara, cara, eles fizeram isso Eles encontram o nosso Easter Egg Quem é você? It's me, David Jaffe, I directed the game What game? Your game, God of War Go away or I'll... Dude, dude, don't you get it? These guys, they spent all that time breaking those statues I mean, they must have taken, like, forever And then they figured out the whole secret code thing I do not know what you are talking about We hid this secret pretty damn deep, huh, Kratos? If I kill you, I will get help or... So, wait, 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 wait If you got the secret from the net or a magazine Then actually, you kind of suck I mean, work for it a bit, right, Kratos? Actually, can I call you Krate? No, go away or I'll... Hey, don't you hate it when they get the codes off the net? So lazy Hey, see, Krate, what are you so pale for? I am serious You know, up close, you actually look kind of pasty If you don't mind me saying it It's kind of gross All right, that's it! Ah! Ah! Jesus, Kratos, what are you doing? What are you doing? Kratos, what are you doing? We gotta make the secret! He was worse than a screeching harpy! As I was saying You have found the secret You have done well Congratulations, mortal We will meet again Muito bom, muito bom, muito bom As cópias europeias de God of War original Tinham uma área censurada Onde a gente tem que sacrificar um soldado humano no templo de Pandora Por causa disso Foi feita uma versão onde um monstro é sacrificado Essa censura causou atrasos no lançamento do jogo Também houve pequenas censuras em God of War Ascension Mas essas acabaram não sendo tão conhecidas Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube Eu te convido pra assistir as minhas lives na Twitch Toda segunda, quarta, às 21h E domingo, às 15h Também te convido a conhecer o Discord do canal O link do Discord e da minha Twitch Tá na descrição E se você, assim como eu, curte um Guitar Hero Te convido a assistir o meu vídeo de curiosidades sobre Guitar Hero